Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, eu tô aqui no Flow Games desde cedo, então eu vou gravar os vídeos aqui de hoje, tá? Olha só, ontem eu fiz uma live aqui, e comentei em rede social e tal, e não paravam de me mandar, David, Rockstar confirmou presença no Game Awards, mas foi muito, mas muito, muita gente mandou, eu falei, cara, o que que é isso? O que é isso? Afinal, os perfis da Rockstar, eles não publicaram nada, falando que vão estar no Game Awards, né, e todo mundo achando, né, porque existe toda essa especulação, será que o GTA VI será mostrado no Game Awards, né, eu acho que seria muito foda, mas a gente acha difícil isso acontecer, então eu fui procurar, né, o que que houve? Por que que estão falando disso já que a Rockstar não disse nada? E aí, assim, a galera, claro, que especulou, ah, se a Rockstar tá no Game Awards, é claro que ela vai mostrar o GTA VI lá, porque a gente sabe que o trailer vem no início de dezembro, e o Game Awards é dia 7 de dezembro. Então, fui dar uma olhada pra ver o que que é isso, eu que tô segurando o iPhone, tá, então por isso tá tremendo, é, e aí o que aconteceu? O que aconteceu é que no site do Game Awards, tá, no site do Game Awards, tem essa imagem aí que vocês estão vendo, tem uma página que tem isso aí, e tá lá, Rockstar Games, ok? Bom, o que que é isso aí no site? E eu não tenho certeza, mas é possível que em outros anos a Rockstar também estava aí, você pode ver ali em cima na aba que diz Advisory, Advisory é tipo uma consultoria, não necessariamente quer dizer que a Rockstar vai estar no Game Awards em alguma presença, e eu tenho certeza que em todos esses anos de Game Awards que teve aí, pessoas da Rockstar estavam lá e estavam auxiliando em seja lá qualquer coisa, né? É, sinceramente, pra mim, isso não me parece que é uma presença, que a Rockstar teria uma presença real no Game Awards, é só, assim, pode ser? Pode, não tô dizendo que não vai ter, mas também não tô dizendo que é uma presença confirmada da Rockstar dentro, né, do, do Game Awards, todos estamos ansiosos para o GTA, sem dúvida, é, mas eu não sei se isso quer dizer muita coisa, eu queria saber de você, você acha que quer dizer que eles vão estar no Game Awards isso? É, o fato é de que se até o dia 7 não tivesse sido revelado, né, o GTA 6, todo mundo vai achar que vai ser revelado dentro do Game Awards e imagina isso, ia ser uma loucura completa, mas a gente tem que esperar pra ver, no momento a única coisa que tem realmente é isso, é uma imagem, lá no site, na parte de advisory, né, que é meio que consultoria, tem lá uma Rockstar, não quer dizer que eles vão fazer nada no Game Awards, de novo, também não quer dizer que eles não vão fazer, mas que Rockstar está confirmado pra aparecer e mostrar algo no Game Awards, não é o caso, agora, pelo menos não agora. Mas eu queria saber o que vocês acham disso, galera, comenta aqui embaixo, tá bom? Fala se acha que a Rockstar realmente vai estar no Game Awards, acha que o GTA 6 vai ser mostrado no Game Awards, comenta aí, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiu, galera, até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo, valeu! Tchau, tchau!